Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje é o seguinte... Os pesquisadores acabaram de publicar um artigo na revista Nature Geoscience, onde eles mostram como as pepitas de ouro podem surgir. Isso é um dos grandes dramas da geologia, tá? Eu vou até falar um pouquinho sobre a origem do ouro, de onde o ouro vem, muita gente já sabe, mas as pepitas de ouro, essa é uma coisa que não tem explicação. Mas agora eles têm uma explicação, e nós vamos entender tudo isso nesse vídeo. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Aqueles recadinhos de sempre, spacetodayplus.com.br, vá lá, baixe o aplicativo, use ele à vontade e gratuito para você, com documentários, com um monte de coisa, muito material, muita coisa para você que é sedento por conteúdos de astronomia astronautica, spacetodayplus.com.br. Outro recado, dia 29 de setembro, 7 horas da noite, Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro. Estarei lá com a apresentação. Será que estamos sozinhos? Isso mesmo! Então vai aí, compre seu ingresso. Ali no Rio, o teatro tem duas partes, vamos dizer assim, não sei como chama isso. A parte ali que chama plateia, a parte chama balcão. A parte da plateia está quase esgotando. Então vai lá agora, adquira já o seu ingresso. 29 de setembro, faltando aí 20 e poucos dias, 26 dias para a minha apresentação no Rio de Janeiro. Então vai lá agora. Combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo hoje. Vamos falar do planeta Terra, mais especificamente vamos falar do ouro. Não da origem do ouro em si, mas como as chamadas pepitas de ouro podem se originar. Então assim, isso é algo que vem assim intrigando os cientistas, principalmente os geólogos, há muitos e muitos anos. Como formar uma pepita de ouro? Muito bem. Qual o primeiro? A gente pode dizer a origem do ouro. A origem do ouro, ela vem, o ouro, o elemento ouro, ele é forjado, vamos dizer assim, na colisão de estrelas de neutros. Então, estrelas de neutros são objetos extremamente compactos no universo, quando eles colidem, eles formam os elementos mais pesados que a gente conhece, prata, platina, ouro. entre outros. Aí, o ouro ficou ali, grudou, grudou ali, na poeira, na poeira interestelar, que vai virar planeta, tal, não sei o que. Muito bem, então. Mas aí, o ouro, ele está solto por aí. Como que a gente encontra este ouro aqui na Terra? Este ouro, ele é encontrado no que a gente chama de veios de quartzo. Então, vamos ver. A explicação padrão qual é? O ouro, ele precipita de fluidos quentes e ricos em água à medida que fluem através das fraturas que a gente encontra na crosta terrestre ou das, né, das grandes falhas que a gente encontra. Então, ali você está passando um fluido muito quente e esse fluido está com o ouro. O ouro está ali dentro daquele fluido, ele precipita, beleza? À medida que esse fluido, ele vem subindo pela superfície da Terra, pela crosta ali, ele vai resfriando. Ao resfriar, ele sofre alterações químicas. E nesse processo, o que que acontece? O ouro acaba se separando e fica preso no que a gente chama de veios de quartzo. Então, primeiro ponto muito importante que você tem que anotar aí. é fundamental para se ter o ouro a presença de quartzo, beleza? Porque isso daqui a pouco vai ser muito importante. Muito bem. O problema é que, embora essa explicação seja amplamente aceita e tal, ela não explica a formação de pepitas de ouro. Ela não explica a formação de pepitas de ouro, especialmente considerando que a concentração de ouro nesses fluidos é extremamente baixa. Por isso que, na verdade, o ouro, ele é, né, vale tanto, porque ele é extremamente raro e é extremamente baixa a concentração dele nesse ouro. Muito bem. Como, então, se formaram as pepitas? Como, então, aconteceu tudo isso? E é isso que esse artigo foi publicado agora na revista Nature Geoscience e tenta explicar. Muito bem. O conceito envolvido nessa história toda é o conceito de piezoeletricidade. E quem faz parte deste conceito, quem tem papel fundamental nisso, eu já dei um spoiler para vocês, é o quartzo. O quartzo, que é o mineral que normalmente hospeda os depósitos de ouro, ele tem uma propriedade única chamada de piezoeletricidade. O que que quer dizer essa característica? Essa característica quer dizer o seguinte, quando o quartzo ele é submetido a algum tipo de estresse, ele gera carga elétrica. Olha só que interessante. Esse fenômeno aí, né, por exemplo, relógio de quartzo, o isqueiro, né, uma pequena força mecânica, né, que você pega o isqueiro e olha o quartzo que tem. Na hora que você dá aquele estresse ele gera, né, aquela faísca ali. Muito bem. E aí, se a gente pensar no planeta Terra, o que poderia gerar esse estresse no quartzo? E aí é que é demais. Sabe o que seria? Os terremotos. Isso mesmo. Os terremotos seriam ali o gatilho para gerar esse estresse no quartzo e, então, através da propriedade piezoelétrica, você ter a geração do ouro. Como que os pesquisadores fizeram isso? Eles, para testar essa hipótese deles, eles foram para o laboratório, conduziram lá um experimento para replicar as condições que o quartzo pode experimentar durante um terremoto. Como que eles fizeram? Pegaram cristais de quartzo, submergiram esses cristais em um fluido rico em ouro e aplicaram estresse usando um motor para simular o tremor de um terremoto. Após o experimento, as amostras de quartzo foram examinadas no microscópio para ver se algum ouro havia se depositado e os resultados foram e-impressionantes. O quartzo que sofreu esse estresse desse terremoto, ele não só depositou o ouro de forma eletroquímica em sua superfície, mas ele também acumulou, formou nanopartículas de ouro que isso em grandes escalas formaria o que então? Formaria nada mais nada menos do que as pepitas de ouro. Então, isso ocorre porque enquanto o quartzo é um isolante elétrico, o ouro é um condutor elétrico e uma vez que alguma quantidade de ouro é depositado, ela se torna um ponto focal para o seu crescimento futuro efetivamente revestindo os grãos de ouro com mais ouro. Então, você vai juntando cada vez mais ouro. Então, isso mostra que as grandes pepitas de ouro que são encontradas em veios de quartzo muito provavelmente são formadas graças a terremotos. Graças a terremotos. Isso porque o quartzo está ali, ele é submetido diretamente, a terremoto não é um só que acontece, vão acontecendo vários, vai submetendo isso a tensões piezoelétricas e isso acaba então produzindo o ouro, as pepitas de ouro. Olha só que sensacional, quer dizer que os terremotos do planeta Terra seriam os responsáveis pela produção de pepitas de ouro. Isso é muito legal. Um dos pesquisadores, para exemplificar, ele disse o seguinte, que o quarto age como se fosse uma bateria natural com o ouro sendo um eletrodo acumulado lentamente, acumulando lentamente, mais ouro a cada evento císico. Então, dá um terremoto lá, o quartzo é submetido a um estresse, acumula ouro. Dá outro terremoto, mais ouro vai acumulando, outro ouro vai acumulando, até que isso vira uma grande pepita de ouro. Então, isso é muito legal, isso é muito interessante, principalmente para mostrar como os processos físicos de alteração e tudo mais e os processos químicos estão correlacionados na Terra. É muito difícil a gente isolar essas coisas, tudo isso tem que ser analisado de maneira conjunta e é por isso que é muito complicado. Mas, agora, parece que sim. Então, são os terremotos os responsáveis pela produção de pepitas de ouro no planeta Terra. Uma descoberta realmente fascinante que pode explicar muita coisa, que pode explicar principalmente como essas pepitas de ouro são geradas e a gente vai conhecendo cada vez mais o nosso planeta. A gente fala aqui muito do universo e de coisas que estão muito longe, demais, nada melhor do que você conhecer o seu próprio planeta e esse estudo vem para isso. Beleza? Pessoal, esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like, isso ajuda para caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!